Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour por todas as minhas brumas de maquiagem. Vamos lá! Já tem vídeo aqui no canal com um tour de outros produtos. Eu vou deixar linkado tudo que eu tenho aqui pra vocês. É só clicar no cardzinho que tá aparecendo. Eu queria fazer o vídeo das brumas com os primers, mas aí eu percebi que eu tenho bastante bruma e bastante primer, então eu decidi dividir o vídeo, tá? Então a gente vai ver primeiro as brumas hoje e os sprays fixadores de maquiagem. Vou pedir pra você deixar o seu like já nesse vídeo. Se você gosta desse vídeo de tour, se você se anima aí, então deixa aqui o seu like. Comenta aqui embaixo quais outros produtos que você quer ver de tour, que ainda faltam. E não se esquece de se inscrever no canal e se inscrever também lá na... Se inscrever não, né? Me seguir lá nas redes sociais. Tá tudo aqui embaixo pra vocês, tá? Bora lá. Eu vou começar pelo único spray, spray mesmo, sabe? Fixador real de maquiagem que eu tenho aqui. Que os outros, eles são brumas que ajudam a fixar a maquiagem, mas não tem a função só de spray, sabe? O spray que eu tenho aqui é esse aqui, ó, da linha Stay Fix, da Ruby Rose. Ele é realmente um spray de maquiagem, então você tem que aplicar pro olho fechado, segurar um pouquinho a respiração. Ele faz, ó, aquele barulhinho de spray. Ele é um spray que funciona bem. Não é um spray, assim, super profissional, sabe? Mas ele é um spray que segura bem a maquiagem, sim. E ele ajuda a prolongar a make. Mas ele não é um spray que deixa a sua maquiagem à prova de água, blindada, nada disso. Ele é um spray mesmo pra segurar a maquiagem, pra fazer com que ela dure mais. Depois dele, aí eu já tenho as brumas. Eu vou começar pelas brumas importadas, porque eu tenho só duas aqui. A primeira é um clássico, acho que todo mundo conhece. É uma das brumas fixadoras, uma das brumas mais famosas, que é o Fix Plus da MAC. MAC? MAC? Eu não sei muito falar. É um spray que eu quase não usei, gente. Dá uma olhada. Quase não usei, porque eu uso ele muito pra sair mesmo. É um spray que eu gosto bastante de usar pra sair. Ele é um spray muito, muito bom. Tira o aspecto de pó. Eu gosto bastante dele. E eu uso pouco porque ele é caro. Só por isso. Mas eu gosto muito dele. E o outro que eu tenho aqui é esse aqui da Smashbox, que se chama Love Ritual. É um primer mesmo. Ele não vende mais aqui no Brasil. Eu comprei ele numa promoção. A minha sensação dele é que eu gosto de usar ele antes da maquiagem. Porque como ele é feito 100% quase que a base de água, Se eu tô usando uma make que ela não é tão à prova de água assim, a bruma derrete a minha maquiagem. Então essa bruma aqui eu gosto muito de usar ela antes de começar a make, porque ela é bem hidratante. Não gosto muito de usar ela depois que eu terminei a maquiagem. Agora a gente entrou nos nacionais. Eu vou começar pelos baratinhos, que são as brumas que eu mais tenho, porque eu gosto muito de investir em brumas baratinhas, porque eu acho que ajuda bastante. Eu tenho essas três aqui da Ruby Rose. Eu tenho a da Ruby Skin Proteção Urbana. Tenho essa aqui da Ruby Skin também, que é a Matte. E tenho essa aqui que é a versão Glow. Gente, eu amo as brumas da Ruby Rose, principalmente pra usar no meu dia a dia. Gosto muito. Elas hidratam bem. Elas ajudam a maquiagem a durar mais. O cheiro delas é muito gostosinho. Essas três brumas aqui não ficam fedidas, porque tem uma da Ruby Rose que fica fedida. Essas daqui não ficam. E elas são incríveis mesmo, gente. E a Glow, eu adoro ela, porque apesar dela ter umas partículazinhas de glitter, não fica a cara glitterinada, sabe? Fica uma pele bem iluminada mesmo, assim, super glow. E eu adoro. E a Proteção Urbana, eu gosto muito, muito de usar ela quando eu vou gravar vídeo, no dia a dia também. É uma bruma bem legal. E a Matte já tá até acabando, inclusive, gente. Tá bem no finalzinho, que é a bruma que eu mais uso entre todas essas. Uma outra bruma baratinha é essa aqui, ó, da Mais Vaidosa, gente. É uma bruma que se chama Fix Glow. É da linha da Mais Vaidosa. A Mais Vaidosa é uma loja de maquiagem aqui da minha cidade, e eles têm uma linha de make. E, gente, simplesmente, peguem esta bruma glow. Juro. Ela custa 10 reais, essa bruma. E, gente do céu, ela gruda a maquiagem, assim, de uma forma que eu nunca vi. Fica muito, muito, muito bonito. E o aspecto na pele deixa a pele muito glow, muito iluminada. É uma bruma, assim, muito, muito boa. E custa só 10 reais. Eu adoro. Eu adoro falar isso, porque custa só 10 reais. Eu amo. E das baratinhas, tem outras duas aqui. Deixa eu ver qual mais que tem de baratinhos. Ah, essa aqui é baratinha, que é a Retoque Nunca Mais da RK By Kiss. É... Na verdade, ela é uma bruma finalizadora. Também tem o efeito de fixador ali. Gosto bastante. Essa aqui tá fechada, porque a minha outra tinha acabado. Então, é um produto que eu gosto até cheguei a recomprar. Porque eu acho que é uma bruma fixadora ali, que é legal pra você usar depois da maquiagem. Lembrando que ela não tem o mesmo efeito da Ruby Rose. Ela é, além de fixador, ela é uma bruma também. Então, são coisas diferentes. Ela dá uma hidratada na pele. Eu gosto dela. Acho bem legal. E eu recomprei porque eu gostei bastante. E por último das baratinhas, eu tenho aqui as novidades da Dalla, que é a linha Girls Just Wanna Have Fun. Inclusive, vai sair resenha dessas brumas maravilhosas lá no meu Instagram. E aqui também eu vou fazer resenha de uma das duas pra vocês. São brumas legais que valem a pena, mas eu não quero falar muito delas porque eu quero que vocês assistam as resenhas, tá? Mas, vou dar um spoiler que eu gostei dos produtos, tá? Uma outra bruma que eu tenho aqui que eu acho lindo, que na verdade não é uma bruma, eu uso também como uma pré-make porque eu acho que ela tem um efeito bem hidratante, é essa aqui da Essence, que vende aqui no Brasil e, gente, eu acho lindo que ela tem essas pedrinhas aqui embaixo, olha, que são as pedras dos signos e eu gosto de usar delas você consegue depois que você termina de usar a bruma, você consegue usar até de decoração. A embalagem é linda e ela funciona mais como um primer aquoso, assim, então ela é uma bruma que você aplica ela e ela já tá funcionando como um primer, tá? Por isso que eu gosto de aplicar ela antes de fazer a maquiagem, por isso que eu prefiro usar ela antes da make. Agora eu vou pras brumas das blogueiras barra maquiadoras, vou começar pela minha bruma favorita de todas essas, assim, eu acho que é essa e a da Nádia são as minhas favoritas, que é essa aqui da Petrize, que é a Glow Fix. Gente, essa bruma ajuda demais a segurar a maquiagem e é uma das brumas que eu acho que mais tira o aspecto de podas que eu tenho, assim, eu gosto muito, muito, muito dessa bruma, gosto bastante dela e recomendo super pra comprar, ela é uma bruma um pouco mais cara do que as outras eu acho que eu tenho aqui, mas é uma bruma que eu gosto muito. A da Nádia é uma outra descoberta minha, porque eu adorei ela, que ela tirou bem o aspecto de pó, ela deu uma fixada na maquiagem e é o meu spray favorito, tá? Porque ele é um spray que ele não dá aquele susto na gente, sabe? Ele é um spray bem leve, bem sutil, você consegue aplicar a bruma sem se assustar, a embalagem é muito chique e ela realmente ajuda ali e ela dá um acabamento mais iluminado, mesmo não tendo o glow assim, né? As partículas de brilho, ela dá um acabamento iluminado na make porque ela deixa a pele viçosa, sabe? Com aquele viço natural, é bem bonita a bruma e o efeito dela, eu gosto bastante. Uma bruma que eu não curto muito, na verdade, duas brumas que eu não curto muito, é essa aqui da Mari Saad, que é a Glow Now, não gosto muito pelo custo-benefício, eu acho o custo-benefício dela que não é tão bom, ela vem só 50ml e eu acho que é um preço bem caro, assim, é uma bruma cara que ela deixa um glow super bonito, ela é super bonita mesmo, mas gente, vamos lá, ela é o primo baratinho dessa bruma aqui, da mais vaidosa, que custa 10 reais, gente, elas são muito, muito parecidas, no quesito de acabamento, de finalização, então eu acho que essa bruma aqui não compraria novamente porque eu acho ela bem cara. E uma outra bruma que eu sei que tem mais gente que vai se identificar é a BT Fix, da Bruna Tavares, é, gosto muito dos produtos da Bruma, da Bruna, da Bruma, é o Bruma, Bruna, me confundo toda, gosto muito dos produtos da Bruna, porém, esse BT Fix, ele dá uma derretida às vezes na minha maquiagem, dependendo da maquiagem que eu tô usando, então ele não fixa tão bem assim a maquiagem, sei que tem gente que ama ele, sei que tem gente que também não gosta dele, na minha pele ele não funciona muito bem, eu acabo usando assim, ele já tá na metade, eu tô usando aqui porque tenho, enfim, gastei dinheiro, mas não acho que é o produto que eu compraria novamente. Agora, duas outras brumas que eu amo, 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 é a da BM Beauty, da Bruna Malheiros, gente do céu, essa bruma aqui é maravilhosa, é a Fix Care, e assim, ela fixa muito bem a maquiagem, dá uma revigorada, hidrata super a pele, é muito boa essa bruma, muito, muito boa mesmo, e a última bruma que tá acabando, e eu já recomprei outra, é a da Nina Secrets, gente, essa bruma aqui é muito boa porque eu acho que ela não só hidrata a pele, mas de todas as brumas que eu tenho aqui, é a que segura melhor a minha oleosidade ao longo do dia, então eu gosto muito de usar essa bruma, quando eu vou usar uma maquiagem pro dia inteiro, eu opto por aplicar a bruma antes da maquiagem da Nina, e aí por cima eu uso uma bruma fixadora tipo a da Petrize, a combinação dessas duas brumas aqui me ajuda muito a segurar a maquiagem ao longo do dia, e também a controlar a oleosidade da minha pele, porque a principal função da bruma da Nina é dar uma segurada ali na oleosidade, e eu gosto muito, muito, muito dessa bruma. Essas foram as minhas brumas, essas são as brumas que eu tenho, deixa aqui nos comentários se você já testou alguma delas, se você quer ver resenha de alguma delas, deixa aqui nos comentários, não esquece também de comentar aqui qual é a próxima gaveta que vocês querem ver de tour por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue lá nas redes sociais. Tchau!